Litoral Urgente, oferecimento Paranaguá Saneamento. Não jogue óleo na pia da cozinha e ajude a preservar. Sexta-feira, 12 de agosto de 2022, estamos começando o Litoral Urgente de hoje. E você verá a partir de agora aqui comigo no programa, mais de 35 quilos de cocaína são encontrados no porto de Paranaguá. O homem é preso em Guaratuba, acusado de tentar matar a esposa. E veja ainda que o novo prédio da unidade de pronto atendimento de Paranaguá começou a funcionar hoje. Essas e outras informações, você aí de casa, você também do seu trabalho. Acompanhe a partir de agora aqui comigo e junto de toda a nossa equipe no Litoral Urgente. Olá, uma ótima noite pra você. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, em dia 12 de agosto de 2022. Desejar aquele meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo aqui pela TVCI. Olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre uma tentativa de feminicídio que foi registrada lá em Guaratuba. Um homem foi preso na cidade, acusado de ter cometido crime contra a esposa. Veja comigo.